Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Nossa, mas tem uma pessoa ligando o telefone de sua mãe aqui, que não deu nada. A gente vai dar uma coisa que não é? A gente vai dar uma coisa que tem que ser. Você deve estar com 28 semanas. Se tu clicar aqui em cima, tem que botar todinho, cara. Se tu clicar no botão errado aqui, aí tu tem que botar tudo normal, lá dentro do disco. Dois, três, sete, será? Eu não botei pra ele não. Não? O outro eu acho que ele era o que seria. Não, dois, dois, dois. Tá enchei? Esse que tá fechando tá novinho, né? Uhum. Hum. Eu vou nozando, hein? É uma menina. Hã? Menina? Não é, vai ficar saindo se eu tenho. Mas se ele é um item mais ou menos, né? Tô comendo o feno. 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 O que é? É a soda que está saindo aqui. É a soda que está saindo aqui. É a soda que está saindo aqui. Ah! Vai parar assim, gente. Hum, hum. Hum. Hã. Hum, hum. Hã. Um cento para a linha... Um centão para a linha. Um centão para a linha. Hã? Hã? Bota a barriga até a cima. Colômbio terminal, safado, suja a perna. Doce. Doce à direita ou roxa? Tá certo. Tá vendo? Lateral direito e grau doce. Doce à direita ou caixa? Está muito elevado, tá? Se inscreva no canal e ative o sininho.